O que é que vais começar? A caminhar? Vamos a ir a começar o passadizo para dar cada um milhão. Ah, é? Não é o trilho de jantos? Não, pois era muito comprido. Vamos fazer só o passadizo para fazer... Três quilómetros e meio. Para cada lado. Para fazer uma ponta de suspensa. Para cada lado? A mesma, não é? Para a mesma. Não. Ah, acho que ainda vais depois a um... Mas que é? Um... Alguma coisa de vidro? Ah, sim. Um mirador de vidro. Um mirador de vidro. Olha o homem a atrapar! Parece a Juliana. A tentar. Eu não disse, parecia a Juliana ali meia segura. Meia... Meia agarrada. Eu ia fazer rapel. Querias? Na caça não estávamos muito. Mas a vistosa não vou. O que eu tenho que ir? Eu não ando só no local. Eu não tenho peixe. Eu não tenho peixe. Eu não tenho peixe. Não tenho peixe. Eu não tenho peixe. Que dois trechos trechos. Ai que três trechos trechos. O dar tacão. E os dois muscateiros. caçadora, astuta e tradicionalmente matreira quando toca alimentar-se ninguém é mais oportunista do que a raposa então temos aqui a torre de vejia para aí a ponta dispensa está aí e depois um miradouro de vidro qual é a diferença disto? é dar ao mesmo e uma jazeninha 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 e um sorriso e uma jazeninha 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 a fazer a jazeninha e aqui está-se de topo com este ventinho e uma jazeninha e uma jazeninha e uma jazeninha Vai engatar, vai engatar a trela. Boa, está melhor assim.